We could be falling in love Olha que surpresa maravilhosa O Rick Zavala, a Ale Peruso, uma linda mulher E o José Negreiros, meu amigo Olha o que eles trouxeram pra mim Em homenagem à nossa estreia da RedeTV O Rick é um cake designer Sim, cake designer Todos são cake designers Todos somos Graças a Deus Cake designer Olha, fala desse bolo, fala desse bolo, Rick Esse bolo foi um presente pra você, pela sua estreia Esse aqui não sou eu não, né? Mais ou menos Não, 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 não É muito jambando Cláudio Costa, sou eu? Não André, sou eu Aninha Monteiro, sou eu Mostra o boneco que Aninha Que Aninha me presenteou Esse é bom É uma alegoria É uma alegoria É, é Eu adorei Adorei E é pra comemorar a sua estreia aqui Esse time aqui que agora tá participando de um campeonato em Paris Nós estamos representando o Brasil lá em Paris No campeonato da BBC da França Olha, fala, deixa a Ale falar É o Le Meilleur É Le Meilleur? Le Meilleur, parceiro Le Meilleur, parceiro É o importante que vocês nos representem bem nesse concurso internacional Ah, com esses três aqui, com esses dois, né? Formando esse time, a gente tá bem representado, eu acho Mas como é que vai ser a participação? Vocês três vão fazer uma criação ou cada um de per si vai participar? Então, na verdade, é o primeiro programa que eles estão fazendo com o mundo inteiro Antigamente eles faziam, mas só da França E agora eles resolveram pegar seis equipes francesas e seis equipes do mundo inteiro Só é um concurso de bolos artísticos Isso, é um concurso voltado pra confeitaria de bolos artísticos Mas a gente também tem que se mostrar, assim, na parte também de sabores, de gostos O Degrino, eu não entendi bem O Rick Savala vai fazer um, você vai fazer outro, a Ale vai fazer outro Ou vocês três vão fazer um só? Na verdade, a gente vai fazer uma única composição Mas cada um dos três vão fazer uma peça artística O Rick na parte do Cake Design, que ele é o maestro aqui no Brasil A Ale na parte de sabores, que é a maestra nisso E eu na parte de chocolate, que eu só tento fazer alguma coisa, né? O que que vai aparecer lá nesse concurso? Vocês já podem revelar aqui o que é que vocês criaram? A gente quer levar muito do Brasil pra lá As cores, os sabores, as novidades Mas, assim, com aquele medo deles serem muito tradicionais também, né? Mas a gente vai querer ousar Mostrar o que é o Brasil Eu acho que o brasileiro tem disso Da gente querer mostrar o que que a gente tem Porque fazer é confeitaria francesa Pros franceses, eles já conhecem Então a gente vai levar o nosso jeitinho brasileiro Pra eles conhecerem E pra eles, com certeza, vão gostar, né? Pra provar Mais um bolo de feijoada Olha Apaga, apaga, apaga o que eu falei A gente vai surpreender A gente vai surpreender A gente vai surpreender, com certeza Olha, muito obrigado Parabéns E eu vou ficar torcendo Aqui E quero entrevistá-los na volta Obrigado Um abraço, querido Olha, o Hábito Fares Que é o criador da Casa Fares Meu querido amigo Ao lado da sua namorada Suhaila Fares Eu brinco Porque a Suhaila Fares É mãe do Hábito Mas olha que mulher linda Obrigado por estar aqui na festa Obrigado, querida Não, é um prazer ter você aqui A casa É aqui, a casa do Amaury Obrigado Aqui não é a Casa Fares Aqui é a casa do Amaury Eu sou meio padrinho, né? Sim O Amaury, pra quem não sabe O Amaury, pra quem não sabe É o grande propulsor da Casa Fares Porque quando eu trouxe as representações da Fendi Casa pro Brasil E do Lamborghini Ninguém acreditava porque eram móveis muito caros E o Amaury, ele entrou na Casa Fares Ele falou, esse lugar tem que dar certo Esse é o primeiro negócio E agora a Casa Fares vai só receber exposições De arte, de gastronomia E virou realmente um point aqui em São Paulo Festa como esta Festa como esta É, sim E a gente agora está recebendo aqui com muita honra você de novo Para esse momento especial seu E após isso a gente vai fazer uma exposição Que eu gostaria de convidar a todos para vir Que vai ser o Museu da Corrupção A gente vai trazer grandes nomes do Judiciário Grandes cases da nossa história Tratando do tema Corrupção no Judiciário Ela vai durar três meses E a gente vai começar com o lançamento do finado advogado Leonardo Franquental Para quem não conhece ele foi o leão dos tribunais Teve casos importantes como o do jornalista de África Que combateu muito a liberdade de imprensa Espero vocês todos aqui Para conhecer essa iniciativa nossa E esperamos que você também Faremos aqui Vou trazê-los aqui Obrigado Obrigado, Ábido Querida, fique conosco até o fim da festa Com certeza Vamos comer, vamos lá? Vamos, vamos sim Você é uma alegria Amigos de longa data de Amor e Júnior E foi Cláudia Sartori E que inclusive a Cláudia já foi repórter aqui do programa, não é Cláudia? Pois é, isso foi alguns anos atrás Mas me deixou bastante lembranças, viu? Lembranças boas Agora nos fala sobre a sua candidatura à prefeitura da cidade de Santos no litoral paulista Olha, nós estamos decidindo lá Estamos propensos realmente a essa empreitada Mas é uma coisa que ainda precisa ser refletida E que precisa saber também como nós vamos desenvolver isso Na verdade a gente está tentando viabilizar Mas não sabemos ainda se é definitivo Agora aproveito e pergunto para a Cláudia se ela tem interesse em voltar e retornar para a televisão brasileira Olha, com certeza Já aproveitando a deixa Estou com dois IGs bastante importantes Que é uma de viagens, que é o Vente que te Levo Procure aí no Instagram, tá? E o outro é sobre boa forma e bem-estar para mulheres acima dos 45 Aí está, arroba, Klaus Sartori, underline Vai lá, dá uma olhadinha, tá? Show! Um abração para o Mauri Nós estamos aqui Augurando um sucesso maravilhoso para ele aí na RedeTV E que ele sempre teve Aquele sucesso que ele sempre teve Um abraço, Mauri